Fala meus amigos do YouTube tudo bem com vocês Thiago Leal na área aqui para mais um vídeo e hoje dando aquele trato aí na nossas plantações né molhando é fazendo uma troca de mudas colhendo algumas coisas também como vocês podem ver aonde eu vou jogar água ali ó bastante pimenta para colher embaixo ali bastante tomatinho temos giló aqui para colher também couve aqui ó cada folhona de couve grande aqui então tem bastante coisa para a gente fazer hoje aqui na nossa o nosso terreno produtivo né além disso daqui a pouco né é hora de cuidar dos animais lavar o chiqueiro com o chiqueiro tá sujo daqui a pouco a gente vai dar aquela geral aqui no chiqueiro cuidar dos coelhos limpar a casa da da cachorrinha e é isso aí né dia de sábado é dia de dar uma atenção especial aqui no terreno lá no fundo lá não sei se vocês dão para dar para ver onde tá aquele galão azul lá lá é o galinheiro né aonde eu tenho um cercado das galinhas pato o outro cercado lá é o outro cercado onde eu tenho um casal de pavão e no outro cercado no cantinho lá não vai dar para ver não mas tá por trás da bananeira aqui é onde eu tenho um casal de pavão então é isso pessoal hoje é dia de olhar as plantas cuidados do quintal fazer um tour com vocês aqui pelo quintal ó como que as coisas tão bonita essa carreirinha aqui ó é só de couve a essa couve pessoal eu utilizo elas para para alimentação né da minha família dou também para alguns amigos e para principalmente cuidar dos animais né dos coelhos e dos pavões né e dos perus que eles gostam muito de folha essa carreirinha aqui também eu plantei couve tá pequenininha ainda mas já tá as folhas já estão apontando aqui tem mais uma carreira de couve grande e para lá essa parte toda aqui aonde a água tá indo lá eu vou fazer canteiro vou tentar fazer ali um canteiro de pimentão um canteiro de de pepino que já tá plantado e também um canteiro de de repolho não sei se vai sair eu nunca plantei repolho aqui mas vou tentar então vamos dar uma volta que vocês verem pede pimenta tá carregadão o tamanho das pimentas aqui não dá para ver bem que ela pimenta é da cor da folha verde né mas olha só que a pimenta 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 na realidade tá carregado tem muita porque a pimenta ela é verde não vai dar para ver legal mas aqui ó pimenta pimenta tem muita é plantei uns pezinhos de pimenta separado aí também aqui tem outro pé de pimenta pimenta de outra variedade pimentinha menor mas tá carregado também aqui eu tenho mais uns pés de tomate pé de pimenta também tem um couve tem um aipim tem um abóbora pézinho de abóbora pequeno mas já tá produzindo aqui eu fiz uma carreirinha de de geló mas alguma coisa tá comendo a folha não sei se é gafanhoto com o meu aqui também é eu tenho que dar uma pesquisada para ver o que que é para tentar combater ó isso aqui é pé de geló eu fiz uma carreirinha aqui aqui mas não tá dando muito certo não bicho tá comendo esse canteiro aqui ó de fora a fora eu tinha plantado pimentão já tava grandinho mas o bicho cortou também eu tenho que saber o que que é que tá cortando esse canteiro que nasceu os pés de abóbora mas eu não vou deixar vou tirar depois espera ficar um pouco maior que eu já tira aproveita e dou para as galinhas e no cantinho do muro aqui ó isso aqui é é pepino 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 fiz uma carreirinha pequeno aqui ó e esses pés de de empi mais antigo aqui eu vou tirar tudo já tá na hora de tirar aí tá os bichão os peru as galinhas mas hoje não é para mostrar eles não podia de mostrar as plantações aqui pessoal tem mais abóbora mas bastante abóbora uma ali atrás outra aqui ó essa aqui gigante muito grande o tamanho da abóbora abóbora já deve tá passando os quatro quilos é facilmente a manhã dela tem mais abóbora aqui é mais uma abóbora pequena aqui ó e no canto aqui tem mais mais e mais uma aqui e tem mais aí perdida é e aqui ó mais outro mais outra abóbora pezinho de abóbora pequeno mas produziu bastante tá dando muita bola vou colher abóbora com força aqui e as mudinhas cebola eu botei na caixa aqui pessoal com essas mudas era antes de eu ter prendido as galinhas aí eu deixava ela no alto para as galinhas não comer e aqui pessoal o tomateiro esse aqui é aquele tomateiro pequenininho né o tomatinho olha como que tá carregadão inclusive tem que tirar aí tem um monte de amigo querendo aí eu tiro para dar para os amigos né a gente olha como que tem bastante isso aqui é uma moita só de uma moita aqui ó é só de tomatinho tá carregadão e aqui eu tenho quiabo também já tem que tirar hoje como que tá tem que colher bastante e aqui eu tenho tomate maior né e é isso aí pessoal essa aqui é minha minha hortinha hortelã hortelã de fazer suco fazer xarope ali é um pé de chuchu tudo isso pessoal em um terreno de 480 metros quadrados são dois lotes de 240 metros cada um aonde eu crio tudo e planto tudo então basta ter boa vontade aí que você também pode ter uma hortinha na sua casa não precisa ser um desse tamanho pode ser menor mas é só ter boa vontade isso aqui pessoal é coentro alguns lugares é conhecido como chicória é coentrinho para temperar peixe fazer salada para quem gosta só que ela astrou no terreno ganhou as mudas do meu pai e alastrou isso aqui não precisa ter cuidado não que ele é bem ele é bem resistente nem precisa cuidar não é isso aí pessoal o vídeo de hoje foi esse mostrando um pouquinho da minha horta das minhas criações quem não é inscrito se inscreva no canal grande abraço e até o próximo vídeo